Fala galera, quem fala é o Gustavo Feroz, trazendo mais um vídeo E eu tô bem feliz porque a nova temporada da Josie Cleuda voltou e vocês queriam muito isso no canal A primeira temporada foi a temporada maior, então eu já vou avisando pra vocês que a segunda temporada vai ser meio que um especial Não vai ser muita coisa não, nós teremos quatro temporadas por enquanto Nós já passamos pela primeira temporada, aí a gente vai ter a segunda, a terceira e a quarta que será a última E essas últimas são bem pequenas, só a primeira que foi grande A segunda temporada, a terceira e a quarta são bem pequenas Então, vai ser um especial aqui, segunda temporada Que eu acho que vai ser de dois capítulos Sim, é, vai ser de dois capítulos Mas eu espero que vocês gostem Então, ó, a gente vai fazer o seguinte Mas em compensação as fases são mais difíceis Então, ó, aqui tem um morango A gente pega o morango Aqui a gente vai ter que fazer uma bebida pra Josie Cleuda Então é isso, a gente vai fazer uma bebida estranha pra Josie Cleuda Então eu não sei onde ela tá, acho que ela tá passando por aqui, não tá, ó Cadê ela? Tô com medo dela me assustar Cadê ela? Aqui Josie Cleuda está ali Então, ó Ó Vocês querem que eu traga vídeo no canal do Josie Cleuda? Escreve nos comentários Se vocês querem a série do Josie Cleuda no canal Então, ó A gente pegou a garrafinha Ih, deixa eu ir embora Josie Cleuda tá voltando Já peguei o que eu tinha que pegar aqui Agora a gente tem que pegar café forte e gelo, né? A gente tem que ir lá na cozinha da Josie Cleuda Então aquela nossa estratégia Nossa estratégia Ela vai tocar Eu vou tocar a campainha E ela vai subir Porque ela foge da campainha Ela não gosta de visitas Então, ó, ela tá subindo Viu? Ela não gosta de visita Ó, tocar mais Ó, tá fugindo Ela não gosta de visita Então a gente vai lá nos fundos Pra cozinha Vocês me perguntam Por que que eu não passo pela frente Pela sala Porque eu tenho medo da Josie Cleuda É isso aí Então vamos Ó E essa fase é bem difícil Porque quando a gente vai bater Pra fazer o suco Ela ouve Então essa fase é bem complicada Tem que ser rápido Ó A Josie Cleuda Tá bem doida Ó Abrimos aqui Agora a gente vai pegar Café Forte Para a Josie Cleuda Nossa querida e amada Josie Cleuda Acho que o Café Forte é esse, hein? Cadê o gelo? Cadê o gelo? Corre, gente Cadê o gelo? Aqui o gelo O gelo fica aqui Corre Pronto Peguei tudo que tinha que pegar Ah, falta a tampa Vou mostrar o Josie Cleuda Pra vocês Ó Onde eu deixo esse gelo? Não era pra pegar agora Sei lá Vou tacar na cara Da Josie Cleuda O gelo Pra ela ficar de cara gelada Então, ó É verdade Eu vou tacar na cara Da Josie Cleuda Vocês querem ver isso? Então deixa o like Porque eu vou arrumar Um jeito de tacar isso Na cara dela Só que não Não vou conseguir Então, ó Ó A gente vai vir aqui Ó Aqui é o Josie Cleuda Não sei porquê Mas o jogo bugou Vocês me perdoem Mas o jogo bugou O Josie Cleuda Tá com o olho roxo Acho que ele Tá meio Estranho, hein, moço? Então vamos pegar aqui Tá meio estranho, viu? Tá com o olho roxo Ah, boa noite aí Tá, moço Nem é noite ainda Mas bom dia É bom dia Então, ó A gente vai mexer No computador Da Josie Cleuda Ó Pegamos a senha Naquele papel E a gente vai pagar Com o cartão de crédito E a senha dela Uma tampa de liquidificador Então é isso aí Aqui Será que a entrega chegou? Chegou E eu vou tacar o gelo Na cara da Josie Cleuda Cadê ela? Tô falando sério Se eu conseguir Tacar o gelo Na cara dela Você tem que se inscrever No canal Mas se eu não conseguir Também tem que se inscrever Então vamos, ó Cadê a Josie Cleuda? A Josie Cleuda tá descendo Eu vou tacar o gelo Na cara dela A cara dela vai ficar gelada Então cadê ela? Cadê ela? Ela tá na cozinha Eu tô quase indo lá Tacar o gelo Na cara dela Se ela demorar muito Eu vou Pô, ela vai lá fora? Tô falando sério? Nossa, ela foge da campainha Foge da visita Nossa, eu vou lá Tacar na cara dela o gelo Vamos Josie Cleuda Aqui o gelo Na sua cara Oi Ih, ela não quer vir não Eu vou ter que entrar, hein, galera Eu sou doido Josie Cleuda Josie Cleuda Ó, ó Foge Eu buguei Eu buguei o jogo Josie Cleuda Você vem aqui Eu vou te tacar um gelo Na cara Josie Cleuda Eu realmente vou tacar um gelo Na cara da Josie Cleuda Eu tô falando sério Venha, Josie Cleuda Eu vou jogar um gelo Na sua cara Josie Cleuda Ela não quer vir Eu vou jogar bem na cara Dela agora Ela tá voltando Cadê ela? Venha Josie Cleuda Vou jogar isso na sua cara Corre Já era Aqui, Josie Cleuda Na sua cara Ó Joguei no pé dela Seu pé tá frio, Josie Cleuda Joguei agora, ó Toma aí na cara Ó Fechar a porta Na cara dela Boa noite Boa noite não Bom dia Tchau Agora a gente vai pegar O que mesmo? A gente vai pegar a tampa Então, não sei se a gente vai conseguir Passar da fase Nesse vídeo Então Eu só ensinei Como passar E Você se vira Pra passar Porque é bem É bem difícil Mas eu já mostrei Onde tem os ingredientes Pra fazer a mistureba Que a Josie Cleuda quer É E eu joguei aqui Não é pra pegar Não era pra ter pegado agora, né É E eu sou maluco mesmo Joguei a tampa Que eu preciso Ali no chão E a Josie Cleuda me viu Corre 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 Nossa A Josie Cleuda tem um olho de águia Não é possível Corre Cadê a bicha? A bicha tá ali É Vamos deixar ela embora Ela tá entrando na cozinha Nossa É Não vai dar pra passar Nesse vídeo, né Então eu vou tá Eu vou tá falando pra vocês Como que passa Dessa fase Então Você vai fazer o seguinte Você vai pegar Colocar o café É Na máquina de café Que tá na cozinha Da Josie Cleuda E lembrando Se você bater Ela vai ouvir E vira atrás Então você tem que ser bem rápido É por isso que eu não vou conseguir Fazer nesse vídeo E é muito específico Que tem que ser feito Vai jogar o café Aí quando o café bater Bater Você vai Pegar O café aqui na No copinho dela Aí você vai bater No liquidificador O gelo Com o morango E vai colocar Na E vai colocar Na Na garrafinha E depois Você vai botar Na mesa Pra ela beber Então é isso Que É isso que tem que fazer Mas infelizmente Eu não vou conseguir Nesse vídeo Mas se vocês estão achando Que vai ser assim O fim Não vai ser não Eu vou jogar Comida Eu vou jogar Comida Na cara Da Josie Cleuda Ó Josie Cleuda Cadê a Josie Cleuda Ô Josie Cleuda Eu vou jogar O gelo na sua cara Aqui É Perdi Então vou terminando o vídeo Por aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber todas as notificações E Valeu Tchau galera